Gente, gente, boa tarde ou boa noite. Aqui no fundo tem uma paulista comigo. Gente, eu falei pra ela que eu ia ter que filmar. Olha, Mila, ela conhece o Juninho. Não fique com ciúmes. Ela só fala bem desse descarado comigo. Gente, a gente tem uma amizade tão forte que eu vou levar ela ali pra pagar um lanche pra mim. Eu tô filmando assim porque eu tô uma baleia. Olha como ela é linda, uma germa, tem mais perna que tudo. Então, ela veio me visitar aqui. Ah, gente, olha só. Eu tô uma monstra. Olha só. Tá, gata? Ave Maria, cheia de graça. Ela mentiu. Ela é mentirosa, gente. Então, eu vou ali fazer um lanchinho, né? Porque eu tô com muita fome, mas logo, logo a dieta vai chegar. Vocês vão me ver mais. Ela é maravilhosa. Ai, Gabi. A Gabi é paulista, namora um americano, entendeu? Minha good friend, eu conheci lá no canta, entendeu, minha filha? Então, ela é extrovertida, que ela quis aparecer. Eu sempre gravava assim, dando uma voltinha com as minhas amigas no shopping, quando elas vêm me ver, que aí eu logo peço um lanche pra mim, que elas paguem, entendeu? Então, é isso. Poxa, gente, é isso. Eu ia te falar. E é isso. Fala o que você é mais orgulhosa de. Fala assim, eu sou mãe de dois meninos maravilhosos. Vixe, ai, é verdade, né? Gente, esse mês, pra mim, o mês de maio é um mês, assim, meio dolorido, doloroso, né? Porque eu... Aniversário da minha mãe seria 22 de maio. A minha mãe faleceu 31 de maio. E ano passado eu descobri dia 24 de maio que tava grávida do Samuel. Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas eu tenho uma alegria, assim, contida em mim. Não tem jeito. E minha mãe tá na glória, mas é muito triste, né? Mas eu queria falar da comida também. Mas agora não vai dar pra filmar, porque daqui que eu vá... Mentira. Olha, ela não vai comer salada, gente. Você acha que eu vou dar salada pra ela? Eu queria mostrar o lugar pra vocês. Vamos lá, rápido. Eu quero mostrar. Minha, eu tô com uma fome, uma coisa de... Só Jesus. Aí eu paguei. Ah, o pé, cala a boca, gente. A pessoa que não tem dinheiro. Pagou a babysitter do menino e não tem dinheiro pra comer. Mas Deus é tão bom que já levantou gado pra me pagar minha comida. O negócio não é fácil, não, né? Mas aí a gente vai vivendo, viu? A gente vai vivendo. Deixa eu mostrar pra vocês. Já tem 2 minutos e 40. Vocês vão dizer que menina é essa? Eu não gosto de assistir. Duvido, vocês me amam. Vamos comer. Ali, ó. Gente, eu quero mostrar pra vocês. Só que eu não sei como é que eu viro a câmera, velho. Olha pra isso. Eu quero mostrar. Vou ter que mostrar assim, Gab. Olha eu. O que que tá barulhoso? Gente, olha eu. Tá vendo? Eu sei que tem um programinha que a gente vira a câmera, mas eu não... Old Fashion. A gente vai aqui nesse lugar. Bora rapidinho. Pra vocês não encher o saco. Ali. No quiosque? No quiosque. No quiosque. Ai, eu adoro. Italiano. Maravilhoso. Tem um... Ai, os crepes são do quiosque. Os crepes são maravilhosos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Rapidinho. Tá vendo, gente? Ó, vamos lá no crepe. Maravilhoso. Então, agora a gente vai comer. Eita! Agora a gente vai comer. Essa parte daqui é tão linda. Tá vendo, gente? Agora a gente vai comer, tá bom? Muito obrigada aí. Pelo esse papo aí. E vocês terem paciência comigo. E até o próximo vídeo. Vamos finalizar assim, ó. Mua!